Olá amigos e parceiros do canal Lago Praias, eu sou Daniel Montenegro. Pessoal, hoje eu estou aqui na nossa querida Praia Grande, a praia em Arraial do Cabo, uma das praias mais procuradas aí na região aqui de Arraial do Cabo, tá bom? Nós estamos aqui na principal, tá bom? Na nossa avenida principal aqui, onde tem os restaurantes, os quiosques. Aí você vai chegar aqui, você vai ter uma qualidade aqui muito boa, da iguaria aqui, da gastronomia. Também você vai ter um estacionamento, tá amplo, estacionamento aqui, ó, em toda a orla. Você vai poder estacionar o seu carro, tá bom? Tem as taxas aí, você quando chegar, você vai se formar direitinho, mas você vai ter a sua vaga aqui pra você poder estacionar. Tá bom? Chegue cedo porque rapidamente as vagas são preenchidas. Nós estamos aqui na ciclovia também, onde eu estou parado aqui, e de frente aqui para o nosso querido Mazão. Tá bom? Essa é a Praia Grande, e será que vai dar praia hoje? Está começando a ficar meio nubrado, mas a galera está lá, ó. Inclusive tem um pessoal ali já chegando ali também, com o Curly, né, com a sua caixinha de refrigerante. Tá bom? E essa é a Praia Grande. Daqui a pouco, pessoal, você não sai do vídeo não, porque eu também vou pegar umas informações ali com o quadriciclo, tá? Aqui em Arraial tem um passeio muito bom aqui com os quadriciclos, tá? Você vai poder chegar ali e alugar um quadriciclo daquele, e você vai poder fazer aqui o passeio por toda a Raial do Cabo, tá bom? Aqui pela Raial do Cabo aqui você podendo curtir o passeio, tá bom? Esse calçadão que eu estou aqui é o calçadão onde fica aqui a maioria dos restaurantes e dos quiosques, tá? São dos dois lados aqui da rua. Você pode vir de um lado e do outro, você vai ter aí os quiosques e os restaurantes para você curtir. Nós somos restaurantes muito bem aí preparados para receber os nossos queridos turistas, tá bom? E já peço a vocês aí, assim que vocês assistirem o vídeo, gosteirem do vídeo, vocês podem deixar aí o like de vocês, tá bom? Vocês vão poder deixar o like de vocês e vão deixar aí as inscrições também, tá? Aqui nós temos um dos restaurantes aqui, tá bom? Nós temos ali um menu ali, ó, tá? E são menus aí de primeira, tá bom? Para quem quer passar um dia aqui mesmo, curtir legal também, tá bom? E aí toda a orla aqui é assim, olha aí, toda a orla aqui é tomada de restaurantes. Como eu falei para vocês, são vários restaurantes, tá? Em toda a orla. Tem uma churrascaria também lá na esquina também, ó, lá onde está o carro branco lá em cima. Aí você vai poder se divertir e querendo almoçar aqui, voltar para a praia, você vai estar bem aqui pertinho aqui, tá? Tudo bem pertinho do mar. Tá bom, galera? Hoje nós vamos fazer diferente, vamos descer aqui pelo deck, tá? Da outra vez eu desci lá pela outra escada, vamos descer hoje aqui pelo deck. Tá bom, galera? Aqui, ó. Vocês podem observar ali, ó, que ali tem um restaurante. Ó, tem um restaurante ali, ó. Tudo beirando o mar aqui, tá vendo? Aqui, ó. E a Praia Grande é isso, essa maravilha aí, ó. Linda, 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 e com bastante faixa de areia. Vamos seguir, vamos lá pra Junto do Mar. Vamos ver como é que está lá hoje. Será que vai dar praia hoje? Aqui nós temos uns escorregos aqui também, ó. Na própria areia, tá? O seu filho vai ali, paga ali e pode se divertir, tá bom? Temos aqui também mais um aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí tem um futebolzinho ali pras crianças ali, ó. Dá um close aqui rapidinho pra gente ver como é que está a faixa de areia. Tá bom? A galera tá aí, ó. Curtindo. O tempo já tá querendo dar aquela virada. Se você gostar do vídeo, você deixa a sua inscrição e deixa o seu like. E ative o sininho das notificações para muito mais vídeos e... Ative o sininho das notificações, se inscreve e comente o vídeo. Tá bom? E compartilhe, né? Compartilhe o vídeo. Tá bom? É isso aí. O Maújo tá super calmo. É um sabadão. Vamos dar uma volta aqui pra frente aqui. O tempo tá começando a fechar. Aí, ó. A posição ainda tá dando a cara dele ali, ó. Tá começando a fechar. Olha o queijinho quare ali, ó. Que delícia, né? Vamos lá, galera. Praia maravilhosa essa praia. Opa, eu vou colocar meus pés na água. Vamos sentir como está a nossa querida água hoje. Hum, tá super ficharinho. Tá na temperatura boa. Não tá geladão, não. Tá um gelado, mas de gelado assim, bem tranquilo. Vamos contar uns dias de calor, muito calor. Tá maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Vamos dar uma chegada ali pra frente ali. Bom, galera. A praia tá maravilhosa. Tá um dia bem calmo, bem calmo. Tá? Pessoal, bem tranquilo na praia. A praia tá super tranquila. A mão tá uma maravilha, maravilha, maravilha. As crianças brincando aí, ó. Com seus pais. Mas vou focar pra lá agora. Olha como é que tá a praia, tá vendo? Tem bastante gente. Tem bastante gente aqui na praia. E Arraial do Cabo. Tira o chapéu, pessoal. Toda vez que eu venho aqui eu tiro o chapéu. A praia é top demais. Essa é a praia grande. Tá uma das principais aqui de Arraial do Cabo. Pode-se dizer que é até a principal, né? Porque a praia é com a maior extensão de areia aqui de Arraial do Cabo. É uma praia grande. Por isso ela é chamada praia grande. Porque realmente ela é muito grande, né? A função dela é muitos quilômetros. Muito, é bastante grande. Tá bom, galera? Arraial do Cabo fica no Brasil. Rio de Janeiro. Região dos Laros. Quando você vier pra Arraial, eu te aconselho também a você fazer um passeio. Fazer um passeio de escuna, tá bom? As escunas, o que que acontece? As escunas são passeios de barco. Tá com toda a segurança, né? Você tem os coletes. Você tem lá os macarrões. Tá? Você tem os snorkels também que você pode alugar no barco. Ou você fazer um mergulho. Tá? Mas são passadas instruções. Tudo com total segurança, tá? Vamos ver também se hoje eu pego uma entrevista aqui com alguém. Tá bom? Vamos ver se alguém quer dar uma... Falar um pouquinho no canal. Lembrando a vocês que sempre a todo respeito aí. Toda a descrição. Tá bom? Quando a pessoa não quer, a gente respeita. Tá bom? Quando a pessoa fala no canal porque ela aceitou de boa. Ela quer. Sem problema nenhum. Tá bom? Esse é o canal do Lago Praia. Canal diretamente do Aspera. Ó, pega o seu carro e vem. Vem porque o Arraial é top demais, velho. Senão vai se arrepender, né? Ah, Daniel, não conheço o Arraial. Queria conhecer. Então vem que você vai ver. Vem que você vai ver. Sim. Vem que você vai ter. Olha esse bote aqui, o pessoal está acostumadinho aqui, brincar de criança também. A preia está maravilha, o pessoal está se divertindo muito, está um pouco nublado, até agora está aquele sol intenso, um pouquinho nublado, mas é um sabadão, a galera quer se divertir mesmo, que vai ficar aí curtindo até a última hora que der a nossa querida praia, a Praia Grande do Arraio do Caio. A gente pode ver a praia está lotada, quando você curtir um dia de praia, a sua mente fica até mais aliviada do estresse do trabalho, fica aqui um dia e você fica tranquilo, o mais maravilhoso. Bom pessoal, nós vamos encerrar o nosso vídeo daqui a pouco, tá bom? Vamos encerrar o nosso vídeo e amanhã teremos mais vídeos, tá bom? Fica aí no vídeo tá, porque o vídeo é o vídeo na Praia Grande. É top. Tá bom fazer muito a coisa da água hoje, porque ficou um pouco nublado aqui. Para observar o céu está bem escuro, mas a água está bem limpinha. Olha só... A água está bem limpinha. A água está bem limpinha. Olá galera aí Pessoal eu estou aqui em Arraial do Cabo Como eu prometi para vocês Vou passar aqui um pouquinho A respeito do passeio de quadricigo É um dos passeios mais recomendados Que o pessoal procura muito aqui em Arraial do Cabo Eu vou falar com o nosso amigo Elton também Porque ele vai passar todas as dicas Todas as dicas para vocês Mostrando como é o passeio de quadricigo Então vamos falar com o nosso amigo Os quadricigos estão aqui Tudo enfileirados É um passeio que é um dos mais top De Arraial do Cabo Tá bom? E nós vamos falar como eu prometi para vocês Vamos falar com o nosso amigo Elton Tá bom? O Elton é o cara que Faz aqui a parte do quadricigo aqui Ele vai dar todas as informações para vocês Enquanto isso Ele está ali atendendo o cliente Eu vou mostrar aqui o banner para vocês Aí tem o banner aqui Com todas as informações E também ele vai falar Dá mais alguma coisa a respeito Fala mais alguma coisa a respeito Tá bom? Pode ver as portas aqui Aí o passeio do quadricigo é um dos mais popular Aqui é Arraial Vamos falar com o nosso amigo aqui Elton, boa tarde amigão Tá bom? Boa tarde meu amigo Você aceita de boa dar essa entrevista Para o canal Agopraia? Claro, com certeza Então beleza Primeiramente eu vou pedir a você Você vai falar sobre habilitação Sobre o produto Que é o quadricigo Para dar todas as informações E o quanto tempo de passeio Para que você achar melhor aí Gente, olá, boa tarde Tudo bem? Eu estou falando aqui Eu sou o dono da empresa Maritu Também é a Raulat É a mesma coisa, tá? Falando sobre os nossos veículos Como funciona o nosso passeio A gente tem um veículo maior Um veículo super potente 470 cilindrada Na realidade 570 Foi mal 570 cilindrada O veículo A gente tem a opção de passar a marcha dele Aqui Tá? Aqui é onde a gente passa a marcha do veículo Ele tem painel digital completinho Clique e desliga o veículo As posições de onde são os freios dos veículos É acelerador do veículo, tá? Freio e freio Freio alternado Veículo para duas pessoas, tá? E tem também o Rondinha Que é o mais popular do Brasil Hoje é o Rondinha 420 Vamos dar uma olhadinha para o lado E para o lado também, não? 420 cilindrada Também Esse veículo foi projetado Para estar o mais aprofundado Aproximadamente Parecido com uma moto Tá? Ele tem painel digital Indicador de velocidade Indicador de marcha Marcha e velocidade Freio principal Auxiliar Aqui no pé De vocês Tá ok? Aqui esse sistema todo É de marcha ré do veículo Aqui é o câmbio de marcha Tá? Certo O veículo moderno Que tem painel digital Tração 4x4 Tá? É um veículo off-road Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta agora Quantas horas que é o passeio? Tá? E quantas pessoas que podem ir no quadriciclo? Como você falou O nosso passeio tem uma duração média de duas horas Tá? Certo O veículo foi projetado Para levar duas pessoas Tá? Somente duas pessoas Você precisa portar uma CNH ABCOD Ser maior de 18 anos Que aí você vem aqui no ponto Que aqui é o ponto dos quadriciclos O veículo não tem uma cláusula específica no DETRAN Então a gente só pode andar nela Em via pavimentada Certo Uma aula teórica Ensina a pilotar o quadriciclo A partir daí É que a gente vai pra trilha Ok? E o pessoal Quando eles acabam o passeio Eles elogiam Eles gostam Como é que é a satisfação do cliente? É, sempre o pessoal vai na rede social da gente Dá um feedback lá Fala como é que foi o passeio Até hoje não teve ninguém que não gostou, né? Porque o passeio é muito legal Então, Elton Valeu, meu amigo Pela essa apresentação aí Bom, galera Já vamos encerrar o nosso vídeo Tá? E como o tempo já deu uma virada O pessoal já estão se retirando Outros estão chegando Mas as pessoas já estão começando A recolher um pouquinho também Tá bom? Mas com certeza foi maravilhoso hoje a praia Porque até um pouco tempo atrás Só tava intensa Bom, eu vou encerrar o meu vídeo O nosso vídeo, né? O nosso vídeo Meio dos lagos praianos Tá bom? Aqui de cima do deck principal Que é o deck O deck principal aqui Da praia grande Tá bom? Encerrado aqui de cima Uma tomada aqui de toda a praia Aqui, ó Passando aqui toda a extensão da praia Tá bom? Então é isso aí, galera Se inscreve no canal Dê seu like Ativa o sino das notificações E muito obrigado aí Pelas inscrições E pelas muitas visualizações Tá bom? Muito obrigado aí Vamos continuar nessa pegada Porque o canal Lagoplies É um canal Como eu sempre falei pra vocês Que interage com o público Tá bom? Às vezes a gente consegue Pegar alguém pra falar Às vezes não Tá bom? Mas É sempre um prazer Estar aqui fazendo vídeo Pra vocês Tá bom? Muito obrigado aí Até a próxima aí, galera Tchau Tchau